Hoje no terceiro episódio da série Mulheres que Inspiram, vamos conhecer um pouco da história de duas empreendedoras que também são, ó, mãezonas. É o nosso último episódio desse especial dessa semana aqui do Balanço Geral do Dia da Mulher. Vamos ver. Tayonara se dedicou à paixão profissional enquanto o maior sonho não se concretizava. Sempre gostei da parte cirúrgica, de cirurgia, sempre. Fiz diversos cursos e especialização em implante. Eu achei que seria isso. Na época não tinha nem a especialização de harmonização ainda na odontologia. O meu objetivo, o meu plano era, depois da especialização, engravidar. Mas era o meu, né? Não o dele. Então eu engravidei. Mas eu perdi. E aí acabou-se os meus planos. O meu planejamento daquele ano ficou sem sentido. O que eu vou fazer? Porque eu ia parar pra isso. Na época surgiu o curso de harmonização. E aí eu comecei a cursar a harmonização. Mais pra me distrair, porque eu não podia engravidar em seis meses, né? E, nossa, me apaixonei, me achei. Hoje eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu faço com o maior amor do mundo. E a Maria tá aí com quatro anos, que ela veio no meio dessa especialização. Então mudou todo o meu planejamento. Grávida de oito meses e mãe de uma menina, Franciane se divide entre a profissão e a maternidade. Não é fácil, mas é possível, né? Eu falo muito da palavra leveza, né? Eu costumo dizer que se não for com leveza, se não for pra ser leve, não vale a pena. E é possível, né? É o que eu mais hoje contribuo com mulheres, é ajudar elas a se organizarem, a ver planejamento, né? Então eu acredito muito nessa escolha de que faz, né? Que acaba trazendo felicidade pra mulher, ela cuidar da vida pessoal, mas ela não deixar a carreira também, né? A minha escolha é muito por amar o que eu faço, né? Poderia estar agora mais tranquila, mas é uma missão tão grande de contribuir, de desenvolver. Então é possível. Não quer dizer que não seja trabalhoso, não quer dizer que não seja muitas vezes, né, desgastante. A gente sabe que toda escolha traz perdas, mas que é possível. Duas mulheres que só se encontraram depois de serem mães. Parece que a maternidade, ela te dá aquele chacoalhão, aquele empurrão, um empoderamento, um negócio que tu é capaz de qualquer coisa. Tu vai buscar, se tu não é, tu vai buscar. Te dá uma força a mais, né? Isso eu senti demais. A gente tem fases que a gente fica mais acomodado, né? E depois que eu realizei isso, aí eu falei, agora é o momento de eu me realizar profissionalmente. Eu acredito que a maternidade, ela traz esse conflito, que é importante que a mulher vivencie, né? Agora, eu costumo dizer que a gente está diante da maior oportunidade de autoconhecimento que existe, né? Que é você se deparar com as tuas sombras, com os teus medos, né? Mas compreender que todas nós somos esse todo. Todas essas saúdes são muito importantes para a felicidade da mulher, com certeza. A jornalista e publicitária Teta Barbosa escreveu um texto em que reflete o caminho de volta que a mulher faz depois que se torna mãe. Enquanto a mulher busca alcançar tudo depois que tem um filho, a vida é ressignificada. Se a nossa felicidade depende de uma condição externa, ela não é felicidade. Então, quando a gente se depara, através até mesmo das experiências da vida, que aquilo que eu tanto almejava conquistar não está trazendo a felicidade, aí começa esse questionamento e esse caminho de volta. E esse caminho de volta é o caminho do autoconhecimento, é ir lá olhar para as minhas feridas, né? Que muitas vezes eu coloquei o tapete por cima para não entrar em contato, para não mostrar porque eu preciso ser, olha só, né? Dá conta de tudo, dá conta da casa, da carreira, dos filhos. E aí, esse caminho de volta, ele vai exigir um encontro com essa menina. Essa menina que, muitas vezes, ela vai carregar marcas, né? Lá da infância, traumas. E que isso vai fazer com que ela, lá na vida adulta, queira provar algo para alguém. Agora, quando ela volta, faz esse caminho e ela entende o caminho do autoconhecimento, de olhar para dentro, de entrar em silêncio com ela mesma, de olhar para os seus valores. Essa velocidade, ela é boa para mim ou ela é a velocidade que é do outro, eu estou me comparando, ou é da outra e eu estou querendo estabelecer o mesmo ritmo, né? Vou te dar um exemplo. Antes, a casa toda arrumadinha, tudo. Ai, eu via o negócio fora do lugar, eu ia lá, ajeitava. E hoje, eu não vou chegar em casa, às vezes, nove da noite e arrumar a casa. Quer saber? Por que eu tenho que deixar a casa arrumada? Deixa assim, vou brincar com minha filha. Prioridade, dar atenção para ela. Então, tem dias que a gente tem que escolher. E que bom que a gente tem essa capacidade de se transformar e aprender. Porque gerar uma vida, isso só a mulher é capaz. Eu não busco passar perfeição para ninguém. Eu busco a perfeição no meu trabalho, né? Que a gente está se buscando, estudando, fazendo especialização. Mas, na vida, essa é a realidade. E se as mulheres entenderem isso, a vida vai mudar. É um olhar para dentro, é um olhar para as raízes, né? Resgatar aquela menina sonhadora, resgatar aquela menina que desejava, muitas vezes, muito mais ser amada, né? Uma paz do que, muitas vezes, a conquista externa ou algo nesse sentido. Então, essa é a maior mensagem que eu posso deixar. É que a gente possa aceitar que nós temos a luz e a sombra, né? E nós queremos só a luz, mas a sombra faz parte de todas nós. E nós só vamos aprender a lidar com a luz, com o nosso brilho, com a nossa felicidade, com o quão boa nós somos quando a gente também aprender a lidar com a sombra. Que linda, hein? Que linda série aí da Fran Cardoso para prestigiar as mulheres nessa semana, encerrando essa série especial. Muito legal, né? Mulheres que inspiram mais uma série de reportagens com carimbo aqui do nosso Balanço Geral da NDTV. Parabéns mais uma vez a todas as mulheres.